Não, isso daqui é um pedaço do dianteiro e dá pra tirar vários cortes dele, você vai ver. Hoje eu trouxe aqui um pedaço do dianteiro, mais precisamente o A100 com a costelinha do dianteiro. E a gente vai mostrar quais os cortes que dá pra tirar daqui e um deles nós vamos grelhar no final. E hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente, eu vou separar a costelinha do dianteiro e o resto vai ficar com o tio, bora lá? Vai cuidar dessa faca aí, isso aqui é... não é açougue não, mano. Primeiro eu ligo a serra. Alinho o osso da costelinha e depois eu tiro dois pedaços, um pouco mais largo que o assado de tira. Porque ela tá com pouca carne, então eu vou picar ela pra fazer uma vaca atolada depois. Vai tio! Eu tenho aqui uma peça do miolo do A100, onde ela vai da primeira até a quinta costela. Eu tirando essa parte do osso e cortando nesse sentido aqui, eu vou ter o short rib. Como o foco hoje é só o Denver, eu vou mexer só nele. E aqui eu passo a faca bem rente aos ossos, pra aproveitar o máximo do carne que a gente conseguiu. Tá bom pra você? Tá tirando, né tio? Quero esse daqui, ó. Depois eu vou moler. E pra ajudar o Rick, eu vou deixar isso aqui bem limpinho. E esse aqui é um pedaço do cupim que ficou na peça do Denver. Dá uma olhada nisso. E agora que o tio deixou tudo pronto pra mim, eu vou começar a parte mais importante da noite, que é grelhar a carne. Como o Denver inteiro é uma peça um tanto irregular, eu vou porcionar ela separando as partes mais finas das partes mais grossas. As filhas vão ficar prontas antes daquele momento. E como eu não quero fumaça hoje, água na bandeja, libera o gás e com um clique eu acendo a churrasqueira. E diferente da maioria das vezes que eu faço, enquanto a grelha esquenta, eu vou temperar a carne. E hoje vai ser só sal. A pimenta do reino eu deixo pro final, porque eu não quero que ela queime na grelha. E quando a grelha estiver bem quente, ela faz isso daqui, ó. O Denver, depois de porcionado, ele me dá uma forma um pouco mais regular, fazendo com que eu consiga grelhar ele os quatro lados. E conforme eles forem ficando grelhados, eu vou virando eles. Com os quatro lados bem grelhados, e a carne no ponto interno que eu gosto, eu coloco na tábua pra descansar. Bom, agora que tá tudo pronto, eu vou cortar essa carne aqui. Você tá doido, Tia? Essa parte é minha, mano. Bom, corta aí então, eu só vou provar pra ver como é que ficou. Você tirou eu, hein, Tio? Ficou bom demais. Curtiu? Ficou.